Então, boa noite. Boa noite, Matheus, que está realizando a gravação. Boa noite aos colegas do Professor Global e boa noite aos participantes dessa discussão que nós estamos fazendo hoje. Hoje é dia 15 de maio, sábado, são 10h20 da noite. E nós estamos fazendo, então, essa apresentação para a celebração de amanhã, dia 16 de maio, que é o Dia Internacional da Luz. Esse Dia Internacional da Luz foi criado em 2015, justamente para celebrar, para comemorar o milésimo aniversário do lançamento, em 1015, do livro da ótica do filósofo e do cientista, do filósofo natural árabe, Al-Haytham, que, em 1015, então, escreveu o primeiro tratado que traz uma discussão mais atualizada para aqueles tempos do que era a luz e do que era o processo da visão. Então, a partir desse trabalho do Al-Haytham, de 1015, em 2015, se celebrou o milênio dessa obra, desse livro, o livro chamado O Livro da Ótica, que está a Bel-Manazer, e, então, instituiu-se o Dia Internacional da Luz no dia 16 de maio. E nós, aqui, no Professor Global, estamos justamente fazendo essa apresentação, trazendo essa discussão, para celebrar a luz, celebrar uma nova visão que a teoria eletromagnética que descreve a luz vem, uma nova visão que vem sendo construída, da teoria eletromagnética que descreve a luz, e a relação com a física além do modelo padrão. Essa sigla que está aqui embaixo é FI, que é a letra grega que a gente usa para representar a física A, de além MP, modelo padrão. Então, nós estamos colocando aqui como título A Luz Eletrodinâmicas Não Lineares e a Física Além do Modelo Padrão, e o Professor Global está celebrando o Dia Internacional da Luz. Nós vamos falar, sobretudo, das extensões não-maxuelianas. Essa discussão aqui está sendo feita já para iniciados em Física, estudantes de licenciatura, professores do ensino médio, ou estudantes também de bacharelado. Então, eu não vou me preocupar de fazer uma palestra no nível da divulgação. É uma palestra mais de natureza descritiva, histórica, que vai seguindo um pouco a cronologia de como a luz foi sendo vista através dos tempos e através das novas teorias que foram sendo incorporadas à Física. Então, as extensões não-maxuelianas significa que nós estamos indo além da teoria eletromagnética proposta por Maxwell no século XIX, lá entre 1865 e 1872. Foi quando Maxwell, na sua carreira, concentrou os anos que ele dedicou mais fortemente à formulação da teoria eletromagnética e depois das referências originais. Então, o que motivou e o que vem motivando fortemente atualmente essas extensões não-maxuelianas? A grande motivação é que nós precisamos incorporar novas visões da Física, novos efeitos físicos à teoria eletromagnética. A teoria eletromagnética, quando Maxwell a propôs, ainda não se tinha descoberto que a carga elétrica tinha um portador fundamental, que é o elétron. Sabia-se da existência de cargas elétricas e de correntes elétricas e dos campos, dos campos que as cargas, que as distribuições de carga e que as distribuições de corrente geram. Mas não se tinha uma ideia de que as cargas eram portadas por estruturas mais fundamentais, partículas fundamentais, que são os elétrons. Então, era uma descrição muito macroscópica, sem uma percepção do fenômeno microscópico que está por trás do eletromagnetismo. Então, à medida que a Física foi entrando, foi caminhando por instâncias cada vez mais microscópicas, tem o advento da mecânica quântica, tem o advento também da relatividade, novas percepções tinham que ser introduzidas às teorias de Marx. Então, a teoria de Marx vai sendo apurada, vai sendo refinada, por novos efeitos que não foram contemplados quando Faraday, quando Maxwell e os outros construtores do eletromagnetismo lançaram as primeiras formulações, os primeiros modelos, e quando Maxwell lança, finalmente, a sua teoria eletromagnética. Então, é importante, é sempre um problema atual, trazer efeitos de nova física, que é o que eu chamo aqui de física, além do modelo padrão, trazer efeitos dessa nova física em cima das equações de Maxwell, em cima da formulação da eletrodinâmica. Também, essas extensões não-maxwellianas, elas vão nos dar conta de efeitos que podem nos levar a uma compreensão mais clara da estrutura do vácuo. Lembrando que, então, a partir de 1929, como nós vamos ver aqui nos slides posteriores, que a partir de 1929, nós deixamos o conceito de vácuo como sendo a ausência de matéria e passamos a falar de um vácuo quântico, que é um vácuo formado por matéria, por matéria ali condensada, matéria e antimatéria. Então, o vácuo tem uma estrutura em termos de partículas virtuais, nós chamamos de partículas virtuais, e o efeito dessas partículas virtuais na propagação da luz também nos leva a formular extensões não-maxwellianas. Então, essas extensões não-maxwellianas, elas podem também estar investigando uma estrutura mais fundamental do próprio vácuo quântico. Eu categorizo essas extensões não-maxwellianas que vão se acumulando na literatura. Eu tenho feito, sistematicamente e periodicamente, revisões na literatura para buscar esses modelos eletromagnéticos que estendem a teoria de Maxwell. E eu classifico em quatro categorias. Extensões da teoria de Maxwell que incluem efeitos de uma física dentro do modelo padrão. O modelo padrão descreve a interação eletromagnética, a interação nuclear fraca, essas duas unificadas, na chamada teoria eletrofraca, e as interações nucleares fortes. Então, dentro do modelo padrão, percebendo que o eletromagnetismo ele nasce unificado com as interações nucleares fracas, quer dizer, a interação eletrofraca, a gente começa a perceber que essa física, além do modelo padrão, desculpa, essa física do modelo padrão, a própria teoria eletrofraca, ela dá contribuições ao eletromagnetismo que não estão nas equações de Maxwell. Porque quando Maxwell percebeu o eletromagnetismo, naquela época, só havia duas interações, a interação eletromagnética e a interação gravitacional. com o advento das demais interações do modelo padrão, interação nuclear forte, interação nuclear fraca, e essas interações também são feitas a partir, elas ocorrem a partir de objetos carregados, como, por exemplo, os quarks que têm carga. Então, essas interações também dão efeitos, induzem efeitos indiretos em cima da própria teoria eletromagnética. Porque o que a gente está dizendo aqui é que a teoria eletromagnética, de uma forma disciplinar, para efeito de estudos, de um primeiro estudo, como disciplina, a gente quebra. Então, a gente separa o eletromagnetismo das demais interações. Mas a realidade não é essa. A realidade é que o eletromagnetismo, ele surge unificado com as demais interações. Então, à medida que o eletromagnetismo pode ser recortado, e nós podemos estudar situações em que o eletromagnetismo se encontra separado das demais interações, ele tem absorvido dentro de si efeitos de que ele provém de uma física mais unificada. Então, eu digo que são extensões que estão contemplando efeitos que são provenientes do modelo padrão e que vão interferir na interação eletromagnética a partir dessa unificação. Então, eu ainda estou no modelo padrão. Agora, existem físicas novas que não estão contempladas pelo modelo padrão, como, por exemplo, a própria supersimetria, a supergravidade, a gravidade quântica, dimensões extras, lubquantum gravity. Então, nós temos uma série de novas teorias físicas e de novos efeitos físicos que não são contemplados pelo modelo padrão. Então, a pergunta é, essa física nova que estende o modelo padrão, ela também interfere no eletromagnetismo? Sim. E isso pode dar novas extensões, que são extensões neumaxuelianas, que absorvem efeitos que não estão contemplados no modelo padrão. E eu classifico, então, 12, eu conheço, quer dizer, eu classifico na literatura 12 extensões no modelo, que estão no âmbito do modelo padrão. outras 12 que contemplam física, além do modelo padrão, então, efeitos eletromagnéticos ligados à supersimetria, advindos de efeitos de gravitação, advindos de efeitos de dimensões extras. Depois, nós temos 16 extensões não lineares, que contemplam, então, efeitos não lineares nas equações de Marx. A teoria de Marx, ela é linear. Ela é uma teoria que é construída em cima de campo elétrico e campo magnético, sempre na primeira potência. Divergência do campo elétrico, rotacional do campo elétrico, divergência do campo magnético, rotacional do campo magnético, derivadas temporais do campo elétrico e do campo magnético, mas sempre o campo elétrico e o campo magnético em primeira ordem. O campo elétrico é a derivada temporal do campo elétrico, que é a chamada corrente de deslocamento, dá uma contribuição para o rotacional do campo magnético e pela chamada lei da indução de Faraday Lentz, uma derivada temporal do campo magnético, dá uma contribuição para o rotacional do campo elétrico, mas sempre tudo trabalhado em primeiras potências, campo elétrico e campo magnético. As extensões não lineares vão contemplar potências mais altas dos campos elétrico e magnético. Então, são novas extensões que também podem ser advindas de física do modelo padrão ou de física além do modelo padrão, induzidas, por exemplo, por efeitos quânticos do vácuo quântico. Então, eu classifico aí 16 extensões não lineares. A última que eu consegui colocar no meu catálogo, que eu vou apresentar lá no final desses slides, é a chamada Modmax Electrodynamics, que é a eletrodinâmica de máximo modificada. Foi publicada recentemente em dezembro de 2020. E nós temos extensões também devido à dimensionalidade. Hoje, nós sabemos que nós temos materiais de baixa dimensionalidade, o grafeno, as chamadas, o chamado efeito ról quântico de spin. Então, nós temos materiais bidimensionais, quer dizer, materiais planares, duas dimensões espaciais, uma camada atômica única ou de duas camadas atômicas, como no caso, por exemplo, do grafeno, também. Então, como reage o eletromagnetismo se eu estou num mundo com menos dimensões? Ou como se formula o eletromagnetismo se eu estou num mundo com mais dimensões? E aí nós poderíamos perguntar, bom, nós construímos hoje materiais bidimensionais, materiais até unidimensionais, como chamados fullerenos. Mas a pergunta, será que eu conseguiria construir um material com quatro dimensões de espaço? Então, um material cinco-dimensional do ponto de vista do espaço-tempo? Como seria o eletromagnetismo nesse mundo de espaço-temporal de cinco dimensões? Faz sentido? Então, nós vamos ver que hoje, efeitos de uma física em cinco dimensões podem repercutir no nosso mundo de quatro dimensões espaço-temporais. É a discussão dos chamados supercondutores topológicos. Uma questão também muito interessante. Então, as extensões não-maxwellianas, as modificações da teoria de Marx, elas podem adivir, vamos dizer, desses quatro, dessas quatro modalidades. extensões provocadas dentro do modelo padrão, extensões que são externas ao modelo padrão, extensões não-lineares, e aí eu posso ter efeitos do modelo padrão e também além do modelo padrão, mas elas vão repercutir sob a forma de não-linearidade. Extensões devido à dimensionalidade, dimensionalidades mais baixas ou dimensionalidades mais altas. aqui a gente consegue perceber um total de 50 extensões. Então, hoje, se nós formos falar de uma tria eletromagnética, nós temos a teoria tradicional de Maxwell, as equações de Maxwell, o eletromagnetismo maxwelliano, mas eu tenho uma, digamos assim, uma espécie de um mini, eu tenho uma espécie de um cardápio de 50 possibilidades de extensões de eletromagnetismo. Sem contar que algumas podem estar aparecendo recentemente, que eu ainda não contabilizei. Eu fiz a minha última atualização agora no mês de março, mas essa é uma área muito ativa. Então, podem aparecer repentinamente novas formulações, novos modelos não-maxwellianos. Outra coisa importante é lembrar que a não-linearidade, ela se torna cada vez mais importante à medida que nós vamos fazendo os experimentos eletromagnéticos com esses lasers super intensos, lasers muito atuais, de altíssima intensidade, intensidades já na faixa, com potências na faixa do petawatt, ou seja, 10 elevado a 15 watts, ou já a percepção de se construir laser, como esse aqui, o Excels, que vai entrar em funcionamento na Rússia em 2026, na faixa do hexawatt, ou seja, 10 à potência 18 watts. Então, nós estamos falando de lasers com intensidade, com potências altíssimas, lasers super potentes, que, por sua vez, têm uma altíssima intensidade. A intensidade e a potência por unidade de área. Então, se nós temos uma potência de 10 a 15, 10 a 18 watts, concentrada numa, digamos, numa sessão transversal de alguns centímetros quadrados, nós estamos falando de 10 a 18 por centímetro quadrado, 10 a 18, 10 a 15 watts por centímetro quadrado. Isso é uma grande intensidade. E sabendo que a intensidade está ligada às intensidades do campo elétrico e do campo magnético, isso dá campos elétricos e campos magnéticos muito próximos aos campos críticos, que é o que eu vou falar daqui a pouquinho na próxima página, próximo slide. Então, nós temos hoje, eu queria mencionar aqui para efeito de atender a interesses de possíveis, né, possíveis interesses de pessoas que estão participando, experimentos que envolvem lasers, né, de altas potências, como, por exemplo, esse experimento PVLAS, que é a polarização do vácuo por laser, que é um experimento realizado na Universidade de Padova, na Itália, o experimento LSW, na Alemanha, Light Shining Through Walls, quer dizer, a luz que passa, que brilha através de paredes opacas, isso aí é uma eletrodinâmica muito interessante, chamada eletrodinâmica axiônica, ligada ao axion, que está ligado, por sua vez, à nossa descrição da matéria escura, o experimento de Toulouse, na França, que é a birefringência magnética do vácuo, o experimento do Vagum Holhaum, que é o colisor de fótons, né, que é como se fosse o Holhaum, é uma cavidade, né, uma cavidade de vácuo, onde se faz colisão de fótons, na Europa tem também esse X-Ray Free Electron Lasers, né, o X-FELS, que também faz experimentos muito importantes para testar a não-linearidade das teorias eletromagnéticas, esse L aqui, Extreme Light Infrastructure, ele já está em funcionamento, é um projeto conjunto da República Tcheca, com a Hungria e com a Romênia, onde se trabalha também com lasers de altíssimas intensidades, o experimento que está em funcionamento em Xangai, na China, o SELF, que é o Shanghai Ultralaser Facilities, e dentro do SELF, dentro desse laboratório, está sendo construída essa estação de luz extrema, CEL, que vai entrar em funcionamento em Xangai em 2023 e que deve trazer lasers das mais altas potências conhecidas, e esse experimento que está em construção, está em projeto e vai entrar em construção na Rússia, que se chama EXAWAT, quer dizer, 10 à potência 18 watts, EXAWAT Center for Extreme Light Studies, quer dizer, estudar a luz no seu extremo de campos elétricos e campos magnéticos próximos aos campos críticos. Os campos críticos são chamados também de campos de Schwinger, é uma coisa muito interessante. Se nós combinarmos, como se diz, constantes fundamentais, como, por exemplo, a massa do elétron, a massa do portador fundamental, com a velocidade da luz, que é uma outra constante fundamental da física, com a carga fundamental é 1.6 vezes 10 a menos 19 coulombs, e com a constante de Planck, H cortado, nós combinando dessa forma essas constantes, a massa do elétron ao quadrado multiplicada pela velocidade da luz é a terceira potência, e tudo isso dividido pelo produto da carga elétrica com a constante de Planck. Isso tem unidade de campo elétrico, volt por metro, e dá esse campo crítico, cerca de 10 à potência 18 volts por metro. Portanto, um milhão de trilhões de volts por metro. E, dividindo por C, nós ganhamos um campo magnético crítico, intrínseco à eletrodinâmica, porque ele envolve a massa do elétron, a velocidade da luz, que é típica do eletromagnetismo, a carga fundamental, e efeitos quânticos, que são contabilizados pelo H cortado, pela constante Planck. Isso dá um campo de 10 a 9 Tesla, que é o campo típico de estruturas astrofísicas com altos campos magnéticos, como, por exemplo, as magnetárias, estrelas de nêutrons. Então, esses campos são campos muito intensos. Nessa região, se nós estivermos trabalhando com campos que não precisam ser dessa intensidade, um pouco abaixo, duas ordens de grandeza abaixo, a gente já deve levar em conta efeitos não lineares do eletromagnetismo. Ou seja, esses campos críticos, eles marcam uma linha divisória até onde eu posso levar as equações de Maxwell. E, a partir desses campos críticos, certamente eu tenho que modificar as equações de Maxwell por efeitos não lineares. E a estrutura geral das teorias, ela é feita dessa forma. Ela vai trabalhar sempre com essa combinação, com esses dois chamados F e G, que são chamados dois invariantes relativísticos e invariantes de calibre, invariantes de Gage. e nós podemos construir lagrangianos gerais que dependem dessas combinações de campo. Lembrando que o lagrangiano de Maxwell, o lagrangiano do eletromagnetismo que dá origem às equações de Maxwell, simplesmente tem essa estrutura, é esse F aqui. É o meio de E ao quadrado sobre C ao quadrado menos B ao quadrado, campo elétrico ao quadrado menos campo magnético ao quadrado. Então, a teoria de Maxwell, ela está aqui, é o puro F. Agora, eu posso ter uma função muito mais complicada de F e G. Então, com funções envolvendo raiz quadrada, logaritmos exponenciais. Então, nós podemos ter funções arbitrárias dessas grandezas aqui que envolvem campo elétrico e campo magnético e, com isso, escrever extensões, que a gente chama de extensões não-lineares. Eu estou colocando aqui um trabalho que está nos archives, sob a forma de pré-print ainda, na sessão RAP e PH, que são relações de dispersão na eletrodinâmica não-linear e a cinemática do efeito cómpito em um fundo magnético. Então, aqui é um trabalho em que, juntamente com Mário Júnior Neves, que é professor do Departamento de Física da Federal Rural do Rio de Janeiro, Leonardo Ospedal, que é pós-doutorando no CBPF, e o Jorge Oliveira, que é estudante do Mário, orientando no Mário Neves, lá no Mário Júnior Neves, na Rural. Então, nós publicamos esse artigo que está sendo avaliado na Físico Review, nós não temos ainda uma resposta definitiva da revista, mas que está publicado. Eu não estou fazendo propaganda do trabalho, não. Estou só dizendo, se alguém quiser ver como funciona o eletromagnetismo não-linear e como isso, por exemplo, afeta no efeito cómpito, que é o efeito de espalhamento ondas eletromagnéticas incidindo sobre partículas, e isso dá um espalhamento entre a onda e a partícula, que é o chamado efeito quântico, e isso tudo num fundo magnético. Então, esse trabalho aqui, ele dá uma indicação de considerar vários diferentes modelos não-lineares, diferentes eletrodinâmicas não-lineares, e ver a repercussão desses diferentes modelos no estudo do efeito cómpito. Então, é só um trabalho, só para mostrar alguém que queira buscar uma aplicação mais palpável. Então, as consequências gerais, essa é a estrutura geral, e as consequências são, nós obtemos as chamadas relações de dispersão estendidas. Quer dizer, relações de dispersão que vão nos dar frequências, velocidades de grupo e índices de refração que, no eletromagnetismo tradicional, dependem só do comprimento de onda e da velocidade da luz. Agora, com as extensões não-lineares, a própria forma funcional, a forma matemática dessa função, desse Lagrangiano aqui, e a presença de campos elétricos e campos magnéticos externos vão influenciar nas relações de dispersão, na frequência, quer dizer, a onda eletromagnética que se propaga, ela vai ter uma frequência que vai depender do próprio campo magnético externo a essa onda que está se propagando. Então, imaginar se a gente jogar uma onda eletromagnética, um feixe de laser, dentro de um solenoide que tem um campo magnético intenso, esse campo magnético do solenoide, ele vai interferir na própria frequência da onda, na velocidade de grupo e no próprio índice de refração. Quer dizer, o índice de refração do vácuo, ele vai mudar e vai depender da intensidade dos campos externos e também da forma que essa função aqui pode ter. Então, para cada teoria eletromagnética não linear, eu posso ter diferentes índices de refração. Então, a gente começa a ver que o vácuo, ele passa a apresentar índices de refração e as ondas eletromagnéticas passam a ter as suas propriedades cinemáticas como frequência e velocidade de grupo que vão depender do próprio campo externo. Quer dizer, eu tenho ondas eletromagnéticas num campo elétrico ou num campo magnético externo ou em ambos, um campo eletromagnético externo e uma onda eletromagnética se propagando. Então, vamos ter interação da onda eletromagnética com os próprios campos magnéticos, ambos elétricos e magnéticos externos. Então, essa é a discussão que está em jogo. Isso tem aplicações na astrofísica, tem aplicações no estudo, digamos, na estrutura do vácuo, tem aplicações na física de materiais. Então, nós temos muitos estudos atualmente, quer dizer, é um campo de pesquisa bastante efervescente nos dias atuais. É uma questão que vem sendo discutida ao longo dos tempos, mas que agora, com esses novos lasers, com esses lasers super intensos, essa discussão, ela é retomada e é redimensionada porque nós temos agora, vamos dizer, infraestrutura tecnológica que permite, através desses lasers super intensos, investigar mais profundamente a estrutura do vácuo. Isso é preciso ser feito através de uma formulação de uma eletrodinâmica não linear. Bom, agora começando um pouco a história do eletromagnetismo. O nosso marco zero é quando, em 1864, Maxwell faz a chamada, publica esse artigo, uma teoria dinâmica do campo eletromagnético, que ele publica em 1864 nos processos da Royal Society de Londres e depois publica um outro artigo subsequente nas transações, vamos dizer assim, nas transactions, quer dizer, nos anais filosóficos da sociedade, da sociedade, da sociedade real de Londres, da sociedade real de Londres. Então, são os processos da Royal Society e os philosophical transactions. Nesses dois artigos, Maxwell formula a base de sua teoria eletromagnética quando ele mostra que a luz, que até então era considerada apenas uma onda, desde os estudos de Young e de Fresnel no início do século XIX, 1805, 1815, Maxwell agora mostra que não só a luz é uma onda, mas ela é uma onda eletromagnética, é uma onda de natureza eletromagnética. Claro que o trabalho de Faraday de 1845 é muito importante porque é o primeiro trabalho que mostra a relação entre a luz e um campo magnético. O efeito Faraday estudado em 1845, que a luz se propagando numa região onde há um campo magnético externo, esse campo magnético ele altera ele altera o plano de polarização da luz, ele gira o plano de polarização da luz. Então, essa já foi, vamos dizer assim, uma sugestão que chegou a Marcio mostrando que há uma relação entre luz e magnetismo. E Marcio, então, aprofunda essa discussão mostrando que existe uma relação entre luz, eletricidade e magnetismo, quando ele mostra, então, que a luz é finalmente uma onda eletromagnética. Então, isso está nesses estudos, é o ponto de partida, a teoria eletromagnética de Maxwell. Logo após o Maxwell, aqui eu estou falando do efeito Faraday, estou pegando aqui um texto de um trabalhinho, de um trabalho que eu escrevi, eu importei o texto em inglês para não ter que traduzir, então, nós temos o efeito Faraday que trata da rotação do plano de polarização da luz em presença de campos magnéticos. Em seguida, claro, o eletromagnetismo em meios materiais, ele começa a apresentar efeitos de não-linearidade, porque esses materiais podem ser anisotrópicos, são materiais que são não-lineares, têm respostas não-lineares ao campo magnético, ao campo elétrico externo. Então, começou-se logo em seguida, em 1875, é estudado o efeito Kerr, que é um efeito eletro-ótico, que é a influência de um campo elétrico na propagação de luz. o efeito Pockels de 1893, o efeito Voigt, que é de 1898, e o efeito Coton-Muton de 1907. Todos esses efeitos são efeitos estudando a propagação de ondas eletromagnéticas, ou estudando a propagação de campos elétricos e magnéticos em meios materiais amisotrópicos e não-lineares. A questão é, para materiais, meios materiais, a gente entende que o material é uma estrutura complexa, com átomos, com íons, e podem ter planos e podem ter direções de anisotropia, então a gente entende que isso vai afetar a resposta do material a um campo elétrico, a um campo magnético externo. A questão é saber se esses efeitos agora se repercutem no vácuo. Mas, claro, o vácuo até então, até essa época aí, o vácuo, nesse período todo, nós estamos falando do final do século XIX, o vácuo ainda estava imune a esses efeitos não-lineares, porque o vácuo até então era considerado ser a ausência absoluta de matéria. Então, o vácuo é a ausência de matéria. O vácuo só vai começar a estar ligado à matéria a partir da mecânica quântica, e sobretudo a partir da mecânica quântica relativística de Dirac em 1928, 1929. Então, efeitos não-lineares, esses efeitos elétrico-óticos e magnético-óticos, vamos dizer, eram naturais e foram muito bem estudados em meios materiais. A questão vai ser mais impactante à frente quando esses efeitos que acontecem em meios materiais, eles começam a ser também viáveis de acontecer no próprio vácuo. Bom, aqui eu queria só chamar a atenção, lembrar que a luz teve um papel importante em 1905 na formulação da relatividade especial quando Einstein tira, retira do tempo o caráter de absoluto e joga para a luz o caráter de absoluto. Então, a relatividade especial de Einstein em 1905 é uma formulação em que o absoluto é a luz e o tempo como consequência da luz ser um absoluto passa a ser relativo ao observador. Daí o nome justamente teoria da relatividade. Em 1905 Einstein também formula a teoria do efeito fotoelétrico. Luz incidindo sobre materiais e produzindo correntes elétricas. Correntes elétricas produzidas a partir da incidência de luz. Então, isso também foi um grande trabalho. Aliás, foi um dos grandes trabalhos do Einstein que deu a ele o prêmio Nobel em 1921. Esse ano nós estamos celebrando os 100 anos do Nobel de Einstein de 1921 e justamente não foi pela relatividade nem a restrita nem a geral mas sim pelo efeito fotoelétrico que foi motivado a Einstein pela sua primeira mulher, pela sua primeira companheira de vida que foi a Mileva Marit que trabalhava com Felipe Lenart. Felipe Lenart fazia experimentos em laboratório com efeito fotoelétrico. os experimentos de Lenart são de 1901, 1902, 1903 e ele ganha o prêmio Nobel em 1904 pelo efeito fotoelétrico experimental. E Einstein faz a teoria. A Mileva Marit vamos dizer assim de uma certa maneira ela motivou muito Einstein para ele compreender o fenômeno do ponto de vista teórico e Einstein então introduz o efeito fotoelétrico a noção dos chamados quanta de radiação ele importa isso dos estudos de Planck de 1900 do corpo negro e resolve a teoria do efeito fotoelétrico usando a noção de que ele não usa ainda o conceito de fótons ele antecipa ele usa o conceito de quanta de energia das ondas eletromagnéticas então ele estava trabalhando com digamos a discretização da energia das ondas eletromagnéticas mas não ainda o fóton como partícula o fóton como partícula ele só vai aparecer 14 anos depois em 1923 e em 1929 aqui é um trabalho interessante também que Einstein já antecipa de uma certa maneira o resultado que Compton vai nos dar em 1923 que é o efeito chamado efeito Compton então Einstein nesse trabalho aqui ele de uma certa maneira já faz uma antecipação daquilo que virão a ser os fótons mas nesse momento Einstein ele trabalha com a luz vamos dizer assim com os pacotes de luz com as quantidades mínimas de energia concentrada né da luz que são esses chamados quanta de energia bom aqui em 1921 um trabalho importantíssimo que está completando 100 anos agora do Theodor Calusa que é o primeiro trabalho que busca uma unificação da interação gravitacional com a interação eletromagnética então é quando Calusa introduz a noção de uma quinta dimensão uma quarta dimensão espacial então ele fala de cinco dimensões espaço-temporais um tempo uma dimensão de tempo e quatro dimensões de espaço ele introduz uma dimensão espacial extra e vai buscar uma unificação da teoria eletromagnética ele chama uma unificação da eletricidade com a gravidade então ele vai buscar uma teoria unificada para descrever o eletromagnetismo e a gravidade esse é o trabalho que está traduzido aqui nesse archive de 2018 uma tradução que nos faz que o trabalho original está em alemão então quem quiser pode ler o trabalho pode ler o trabalho em inglês diretamente aqui desse archive aqui é um trabalho muito bem é bem didático eu acho que é um trabalho assim tem as suas para quem já conhece um pouquinho de teoria da relatividade não é tanto problemático para quem não conhece tem as suas dificuldades porque ele faz uso da relatividade geral e claro ele usa a relatividade geral para ver como ela consegue em cinco dimensões se unificar com a descrição eletromagnética dada por Maxwell aqui em 1921 eu acho que é um trabalho também importante que merece lembrar esses 100 anos em que Compton prevê quer dizer ele faz uma antecipação daquilo que podia ser a origem do magnetismo do elétron porque que o elétron tem um comportamento de dipolo magnético isso antes antes da proposta de Uhlenbeck Goldsmith de 1925 então é um trabalho muito interessante de Compton publicado nesse Journal of the Franklin Institute em 1921 então ele já propõe um cenário para descrever o magnetismo do elétron e a gente sabe que essa discussão o eletromagnetismo do elétron do muon isso que a gente vê agora muito recentemente uma grande discussão sobre o fator g-2 o g-2 do muon então o elétron tem seu g-2 o muon tem seu g-2 o tau tem seu g-2 e o que que esse g-2 pode estar nos dizendo de novas interações de novas físicas nós vamos fazer uma palestra sobre isso dentro de uma semana aqui no Professor Global trabalhando o g-2 do muon e vendo porque que ele pode ser a porta de abertura para a nova física mas é importante esse trabalho do Compton porque em 1921 há 100 anos ele já começava a perceber qual era a origem do magnetismo do elétron aqui o trabalho de Compton de 1923 que justamente agora transforma os quantas de energia de Planck e de Einstein em partículas agora ele lança a ideia do fóton quer dizer esses quantas de energia descritos por Einstein no efeito fotoelétrico eles não só transportam energia como eles transportam também momentum linear então eles têm o status de partícula então aqui nasce a proposta do fóton como sendo a partícula de luz apesar de que nesse trabalho Compton ainda não adota a terminologia de fóton ele fala de quanta de energia a terminologia de fóton só é usada a partir de 1926 por um químico chamado Lewis e pelo próprio Compton que depois populariza a noção do fóton e o trabalho de Louis de Broly que foi a sua tese de doutorado pesquisas sobre a teoria dos quanta que foi a tese de doutorado dele de 1924 onde ele trabalha a dualidade a onda que se comporta como partícula e a partícula que se comporta como onda então a luz ela tem tanto um caráter ondulatório em certos experimentos quanto um caráter corpuscular em outras situações então são os dois trabalhos muito importantes que vamos colocar assim eles cacifam eles dão status na literatura a ideia de uma nova partícula que é o fóton então nós estamos em 1924 com três partículas que a física tem o elétron que havia sido descoberto em 1897 o próton que foi descoberto em 1919 e aí entra em ação o fóton em 1923 então três partículas elétron próton e fóton hoje claro nós sabemos que o próton não é mais uma partícula elementar mas sim uma partícula composta de quarks e de glúgones agora em 1925 aparece a mecânica quântica eu não estou colocando aqui os trabalhos de Heisenberg o trabalho de Heisenberg Cunhort o trabalho de Dirac da mecânica quântica quer dizer aqui nós temos a gênese da mecânica quântica em 1925 então a mecânica quântica mais o trabalho de De Broly e o trabalho de Compton eles mostram o seguinte se a luz tem uma natureza corpuscular e se os quantas de energia de Einstein são os fótons que são partículas de luz nós podemos agora colidir partículas de luz a colisão de luz com luz vai ser a colisão de fóton com fóton então vamos começar a falar das colisões de partículas que são os quantas de luz esse trabalho foi publicado por Shapochnikov em 1925 então ele aparece quando agora nós temos a fusão quer dizer nós começamos a ver como a onda eletromagnética na sua visão corpuscular ela é incorporada na mecânica quântica e aí começa uma grande discussão será que vale o princípio da superposição será que na mecânica quântica quando eu estudo a colisão de fótons eu posso falar do princípio da superposição eu perco a linearidade ou não perco a linearidade então é uma discussão importante que surge ela vai povoando a década de 20 o final da década de 20 aqui uma reavaliação do efeito da radiação do corpo negro usando agora a ideia de que a luz não é mais ondulatória a luz tem uma natureza corpuscular então usando quanta de luz quer dizer então é sobre a radiação da cavidade que no fundo é a radiação do corpo negro e a hipótese dos quanta de luz ou seja a hipótese dos fotos é um trabalho também publicado em 1928 em 1928 está acontecendo algo muito importante que vai redimensionar a discussão das ondas eletromagnéticas digamos da interação entre ondas eletromagnéticas que é a equação de Dirac Dirac em 1928 lança dois trabalhos que é a teoria quântica do elétron parte 1 e a teoria quântica do elétron parte 2 onde ele funde ele introduz a relatividade especial na mecânica quântica eram duas teorias que caminhavam sem se comunicar e ele então cria uma descrição teórica única que incorpora relatividade restrita e mecânica quântica que é a chamada teoria de Dirac do elétron materializada pela famosa equação de Dirac que está aqui na minha camiseta não sei se dá para ver mas está aqui a equação de Dirac essa equação ela tem uma consequência em 1929 Dirac lança esse trabalho uma teoria de elétrons e prótons na época o próton Dirac começou a imaginar que pudesse ser uma espécie de antipartícula de antielétron e ele faz uma teoria de elétrons e prótons e aqui usando a equação que ele havia derivado em 1928 e nesse trabalho de dezembro de 1929 que é publicado em 1930 ele lança o conceito de vácuo quântico então a partir da mecânica quântica relativística de Dirac o vácuo deixa de ser o vazio absoluto e o vácuo passa a ter uma estrutura em termos daquilo que se chamam partículas virtuais partículas e antipartículas virtuais então o vácuo ele é uma espécie assim de um meio em ebulição onde partículas e antipartículas estão em constante ebulição então a luz quando ela passa pelo vácuo dependendo da frequência que ela tem ou dependendo da intensidade dos campos elétricos e magnéticos da luz ela vai poder perceber essa estrutura do vácuo claro que a luz que vem do sol ela não tem vamos dizer assim elementos suficientes não tem campo elétrico nem campo magnético alto o suficiente nem frequência porque a luz visível alta o suficiente para penetrar a estrutura do vácuo mas por exemplo ondas já na região dos raios x dos altos raios x e dos raios gama eles percebem a estrutura do vácuo e aí efeitos dessas da estrutura do vácuo quer dizer o vácuo começa a se comportar como um meio material então do ponto de vista da mecânica quântica relativística o vácuo não é mais o vazio absurdo não é ausência de matéria o vácuo é um meio é um meio material mas um meio material formado não por partículas reais mas por partículas virtuais que é aquilo que nos permite a mecânica quântica a mecânica quântica nos dá a ideia do que é uma partícula virtual então nós estamos esse aqui é o que eu chamei de marco 2 que é justamente a não linearidade então toda essa discussão de que o vácuo agora tem uma estrutura e a colisão de luz com luz ela vai abrir o debate se realmente nesse digamos nesse regime da natureza nesse regime submicroscópico da natureza se eu tenho que perceber o eletromagnetismo do ponto de vista linear ou não linear então eu estou colocando aqui as referências que vão ficar aqui nos slides quem quiser depois ter acesso a esses trabalhos originais pode ter eu estou só dando a discussão para organizar o debate e a gente vai vendo que nós estamos em 1929 o vácuo quântico foi lançado 1930 então nós estamos falando aqui sempre o que está assim constante na literatura é a questão das colisões entre fótons sejam teorias que experimentam a tentativa de se detectar as colisões de fótons então a gente tem artigos diferentes tratando do mesmo assunto porque agora a mecânica quântica trouxe o fóton como partido então já que elétrons podem colidir fótons também podem colidir e isso vai descrever a colisão de ondas eletromagnéticas esse trabalho do Vavilov também sempre a tentativa sempre a gente está falando da tentativa de detectar aqui a gente já começa uma outra discussão importante nós estamos em 1932 então 1929 Dirac lançou o vácuo quântico 1931 Dirac faz a teoria que prevê a existência do pósitron da matéria antimatéria do elétron portanto o vácuo quântico de Dirac na eletrodinâmica é esse vácuo em que partículas virtuais e antipartículas virtuais elétrons e pósitrons virtuais estão em constante criação e destruição é um vácuo pleno de elétrons e pósitrons virtuais então aí começam já que o vácuo tem uma característica de um meio material será que esse vácuo apresenta as propriedades anisotrópicas dos materiais como alguns sólidos que é a birefringência o que que seja a birefringência significa que o vácuo a birefringência do vácuo em uma direção o índice de refração do vácuo pode ser diferente do índice de refração do vácuo em uma outra direção então esse fato de o vácuo ser birefringente ele pode estar dando para nós uma pista começar a nos indicar o que que é finalmente a estrutura do vácuo então essa discussão começa nesses trabalhos aqui de 1932 quando o conceito de vácuo quântico já estava estabilizado na literatura mais à frente surge uma outra categoria que aí é uma categoria de eletro é a chamada eletrodinâmica de Born e Infeld que é uma eletrodinâmica muito importante seria vamos dizer assim o protótipo seria o paradigma de uma eletrodinâmica não linear em que Born e Infeld estão interessados em discutir o problema da singularidade por que que o campo eletrostático de uma carga é infinito em cima da carga o campo cai com 1 sobre R2 então quando R tende a zero o campo tende a infinito por que que o campo vamos dizer assim explode em cima da carga então Born e Infeld não estão satisfeitos com essa discussão então eles falam não deveria ter uma teoria eletromagnética tal que o campo em cima da carga não é infinito mas é máximo pode ser muito grande pode ser gigantesco mas é finito e calculável então eles introduzem essa eletrodinâmica de Born e Infeld que dá a capacidade quer dizer ela está introduzida nesse artigo aqui de 33 Foundations of the New Field Theory esse New Field Theory é a chamada eletrodinâmica de Born e Infeld que é uma eletrodinâmica vou voltar aqui dessa característica aqui com essa característica que nós demos aqui é um L de F e G onde essa função é uma função raiz quadrada que envolve F e que envolve potência de G ao quadrado então é uma função é uma função raiz de uma combinação de F com G ao quadrado então é uma teoria altamente não linear e a teoria de Born e Infeld ela tem essa característica se nós calcularmos o campo elétrico de um eletron estático num certo ponto do espaço o campo não é infinito em cima da origem ou seja o campo não é infinito em R igual a zero ele é máximo mas não infinito então em vez de ser um comportamento 1 sobre R2 na teoria de Born e Infeld o comportamento é 1 sobre a raiz quadrada de R à quarta potência mais uma certa quantidade constante de tal maneira que quando R vai a zero o campo se torna máximo na origem mas não infinito e isso resolve uma série de problemas ligados à questão da massa eletromagnética na época então eu não vou chamar atenção para isso mas eu vou preferir quer dizer a discussão que está em jogo é a origem da massa do elétron então para compreender a massa do elétron lembrar que em 1932 a relação de Einstein é igual a MC2 foi verificada experimentalmente quer dizer desde o advento da relatividade especial em 1905 até 1932 ainda não se havia verificado experimentalmente a relação é igual a MC2 mas que massa é equivalente à energia na relatividade então com esse experimento feito em 1932 eu não estou citando aqui a ideia era será que a massa do elétron então ela não é essa energia elétrica acumulada no elétron dividido por C2 mas aí se eu tirar essa energia elétrica essa energia elétrica ela é proporcional ao quadrado do campo elétrico mas o campo elétrico é infinito na origem então isso daria uma energia infinita e aí eu teria o problema de não ter uma massa infinita para o elétron quando a massa do elétron nós sabemos qual é então a ideia era ter um campo que não seja infinito na origem para ter uma distribuição de energia elétrica uma energia eletrostática finita que dividindo por C2 me daria a origem da massa do elétron hoje nós sabemos que a massa do elétron ela vem do chamado mecanismo de Higgs dos acoplamentos de Ucaua do elétron com o campo de Higgs mas uma pequena fração da massa do elétron ela provém da própria carga do elétron que é a massa de origem eletromagnética na época se pensava que toda a massa fosse eletromagnética então para isso eu precisava ter uma teoria eletromagnética diferente de Marx não desse campo infinito na origem mas um campo é a teoria de Born-Infield então isso aí se estende até hoje nós vamos ver lá no final que a teoria de cordas redescobre a teoria de Born-Infield Marco III então o vácuo de Dirac então 1933 esse trabalho do Dirac ele apresenta na Nobel Lecture que é quando ele ganha o prêmio Nobel de 1933 pelo trabalho dele de 1931 que é uma teoria de elétrons e pósitrons descritos pela sua equação esse pesquisador alemão Otto Halpern ele então sugere que devêssemos estudar reestudar a propagação de luz nesse mar de elétrons de energia negativa que previa a equação de Dirac a equação de Dirac tem associada uma estrutura que nós chamamos de mar de Dirac que é uma distribuição infinita de elétrons com energia negativa isso aí depois foi reestudado nós não adotamos mais essa visão hoje em dia esse cenário hoje está ultrapassado mas na época era o cenário mais atual e aí Halpern sugere que se estude os processos de propagação de onda nesse meio no mar de Dirac então isso aí vai dar origem a um trabalho muito importante que é esse trabalho aqui onde vai-se estudar o chamado espalhamento de Delbruck que é um espalhamento de fóton por fóton esse espalhamento de Delbruck que é algo que vinha sendo já discutido na literatura como nós falamos colisão entre fótons colisão entre fótons esse trabalho finalmente resolve essa questão e calcula a luz da relatividade especial com a mecânica quântica o espalhamento de fótons só que esse trabalho é teórico e ele só é redescoberto experimentalmente agora em 2017 no LHC em Genebra então nós estamos falando de praticamente 84 anos após o estudo teórico do espalhamento de Delbruck o espalhamento de Delbruck tentou ser observado experimentalmente ao longo de todo o século 20 não o foi e finalmente em 2017 a colaboração Atlas do LHC ela detecta o efeito Delbruck experimentalmente então um experimento que levou 84 anos para poder ser realizado e é quando se estuda então o espalhamento fóton fóton que começou a ser discutido naquela série de artigos que eu mostrei na década de 20 1924 tem esse efeito Bright-Wheeler que agora é quando nós temos a colisão fóton fóton quer dizer a aniquilação de luz transformando em matéria e antimatéria quando dois fótons interagem e se transformam num par eletropósito ou seja é a materialização da luz esse é o efeito Bright-Wheeler estudado teoricamente nesse artigo de 34 e ainda hoje não detectado nós ainda não temos um experimento que realize que mostre como a interação a aniquilação de luz por luz pode gerar matéria e antimatéria é algo que se espera medir nesse experimento alemão aqui que eu falei com vocês que é o o o o esse aqui o colisor de fotos o o o nesse experimento aqui está se tentando medir esse efeito Bright-Wheeler que é quando fótons e fótons interagem e se transformam em matéria antimatéria gamba-gamba indo em mais elementos é o efeito Bright-Wheeler então agora sempre assim estudando aspectos de espalhamento da luz por luz quer dizer estudando Delbruck calculou mas aí aqui vai se rever esse trabalho usando uma outra técnica para resolver o trabalho para resolver o estudo teórico aqui esse artigo de Bronstein em 1936 ele vai estudar o decaimento de fótons é o fóton que pode se quebrar numa teoria não linear o fóton se vê em uma onda eletromagnética e tem um campo magnético externo muito intenso esse campo eletromagnético esse campo ou campo magnético externo muito intenso ele pode fazer com que um fóton se divida em dois fótons é o que ele se chama o splitting a divisão do fóton a separação de um fóton um fóton que se quebra em dois fótons pela ação de um campo magnético externo isso é compatível com uma discussão uma descrição não linear do eletromagnetismo aqui um trabalho também do Euler esse Euler aqui era um estudante do Heisenberg que vai estudar o espalhamento luz-luz de acordo com a teoria de Dirac então usando a mecânica quântica relativística ele vai estudar também o efeito o espalhamento de Delbruck de 1933 opa eu botei aqui o espalhamento de Delbruck de 1933 ele vai ser reestudado pelo Euler nesse trabalho aqui então é sempre um trabalho esse trabalho do Euler aqui e depois ele se junta com o próprio orientador que é o Heisenberg então esse trabalho aqui o espalhamento da luz-luz de acordo com a teoria de Dirac essa teoria de Dirac aqui não é mais a mecânica quântica relativística é a eletrodinâmica quântica que Dirac já havia introduzido em 1927 e aí eles chegam a uma nova eletrodinâmica que é a eletrodinâmica de Euler Heisenberg então é uma eletrodinâmica que vai trazer agora para as equações de Maxwell potências cúbicas quer dizer termos cúbicos nos campos elétrico e magnético então as equações de Maxwell são revestidas por potências mais altas dos campos elétrico e magnético é uma eletrodinâmica que é incorporada na eletrodinâmica de Born-Infeld que tinha sido estudada aqui em 1933 nesse trabalho então a gente tem um período da década de 30 que estão maturando todas essas discussões de eletrodinâmica não linear e aí a coisa vai aqui tem uma série de referências que eu vou deixando aqui aqui por exemplo esse trabalho do Weisskopf que é desvios das equações de Maxwell resultantes da teoria do Positron que é no fundo a teoria de Dirac para o eletro e para o Positron então a mecânica quântica então ela agora quer dizer o estudo do eletromagnetismo ele é revisto reavaliado à luz dessa nova mecânica quântica que é a mecânica quântica relativística de Dirac e a teoria de Born-Infeld vai ganhando popularidade em uma série de trabalhos que eu estou mostrando aqui aqui aparece uma nova eletrodinâmica também eletrodinâmica não linear de Hoffman-Infeld que hoje é estudada em conexão até com a física de buracos negros com carga elétrica buracos negros carregados aqui esse trabalho que vai reestudar a lei de Stefan a lei de radiação lá do corpo negro usando agora o fato de que a eletrodinâmica os fótons são não lineares nós não temos mais uma eletrodinâmica linear mas não linear é um trabalho interessante e muito pioneiro também aqui o trabalho de Kobayashi e Tomonaga estudando a quebra de fótons na teoria não linear de Born-Infeld então esse é o problema que vai repercutir entramos na década de 40 início da guerra Schroeder que escreve o trabalho mãe da ótica não linear o trabalho que funda a ótica não linear e esse outro trabalho do Schroeder também aqui aprofundando a sua discussão da ótica não linear então a ótica não linear por causa das teorias eletromagnéticas não lineares 1950 que aconteceu na década de 40 entre 1946 e 1952 houve um reestudo da eletrodinâmica quântica de Dirac lá de 1927 atualizada uma nova formulação feita por Shinichiro Tomonaga do Japão logo no pós-guerra Richard Feynman e Julian Schwinger nos Estados Unidos todos os três independentemente construíram aquilo que a gente chama hoje de QED quantum electrodynamics a eletrodinâmica quântica que é a visão quântica do campo de Maxwell então esses estudos aqui de Carplus e Neumann eles mostram agora as interações não lineares dentro da formulação da teoria quântica de campos que é a QED que era uma teoria saída do forno fresquinha estava saindo do forno e ele já então contextualizando a discussão do eletromagnetismo não lineal e do espalhamento da luz pela luz nessa eletrodinâmica quântica na versão de Tomonaga Schwinger e Feynman 1954 esse estudante do professor Salam Ronald Shaw tem como problema de doutorado o estudo que seria o seguinte será que fótons como eu posso construir a teoria mais geral para a auto-interação de fótons fótons que geram fótons quer dizer ou gerar fótons a partir de fótons Salam propõe esse trabalho ao Shaw em 1954 e o Shaw resolve esse problema e ele chega às chamadas teorias de Young-Mills que na verdade a gente sabe que opa perdão que Young-Mills também em 1954 construíram as chamadas teorias de Young-Mills de uma forma independente o Shaw ele chega nas teorias de Young-Mills através de uma proposta mais fundamental que é será que fótons podem gerar fótons como fótons podem auto-interagir e ele usando princípios primeiros princípios fundamentais ele chega às teorias de Young-Mills que foram construídas por Young e por Mills em bases bem diferentes isso está na tese de doutorado do Ronald Shaw defendido em 1955 então agora nós entramos na década de 50 já indo para a década de 60 sempre com o estudo desses efeitos não lineares a polarização do vácuo que é justamente isso é onda luz que incide no vácuo e vai interagir com a estrutura microscópica do vácuo o vácuo quântico então a luz ela vai interagir com a estrutura do vácuo quântico e essa interação vai fornecer uma nova teoria para a propagação da luz o que nós chamamos de uma teoria fotônica efetiva efetiva significa o que? que eu estou levando em conta o efeito das cargas da matéria e da antimatéria que povoam o vácuo quântico e aí isso está ligado já à própria teoria de O.L. Heisenberg e esse autor aqui Minguzzi nesses artigos aqui do Novo Odistimento ele vai estudar a interação de campos de fótons com campos magnéticos externos usando esses efeitos não lineares devidos à polarização do vácuo então é uma série de trabalhos muito interessantes são trabalhos muito pioneiros e que fazem parte da história do desenvolvimento da área aqui 1960 construção do primeiro laser Einstein lança a teoria dos lasers lá em 1917 que é aquela chamada teoria quântica da luz e o primeiro laser só é construído 43 anos depois em 1960 publicado nesse artigo aqui da Nature por Mayman e com esse laser de rubi pode-se chegar quer dizer pode-se experimentalmente verificar um efeito que já era previsto pelas teorias não lineares que é a geração dos harmônicos óticos significa que ondas eletromagnéticas passando por um meio não linear o meio não linear pode dobrar a frequência da onda eletromagnética por isso que se chama o segundo harmônico entra uma onda com frequência ômega e sai uma onda com frequência 2 ômega isso era um estudo teórico feito em materiais aqui agora era será que eu posso verificar experimentalmente então com a construção do primeiro laser de rubi esse laser foi usado para produzir em laboratório essa chamada geração do segundo harmônico isso está publicado no Physical Review Letters de 1961 é um trabalho muito importante no histórico desse desenvolvimento das teorias não lineares birefringência do vácuo estudado aqui nesses dois trabalhos que agora o que significa o vácuo birefringente imagina que você coloque luz polarizada no vácuo então eu tenho o vácuo aí eu tenho uma luz polarizada à direita uma luz polarizada no sentido destro e uma luz polarizada no sentido sinistro a diferença de polarização vai dar diferentes velocidades de propagação então a velocidade de propagação da luz no vácuo ela pode depender do estado de polarização da luz e isso então é um efeito de não linearidade e isso está bem descrito nesses trabalhos aqui do Klein do Naiga e do trabalho do Bayer com Breiton-Lorner que é então aqui o Breiton-Lorner e o Bayer nesse trabalho eles mostram como o índice de refração pode depender de campos externos voltando a isso que eu coloquei aqui no início quer dizer no meio quando a gente tem eletrodinâmicas não lineares a gente acaba mostrando que o índice de refração no vácuo ele vai depender não só da frequência quer dizer ele vai depender da eventual existência de campos externos os campos externos vão influenciar no índice de refração do vácuo devido ao efeito da não linearidade e a não linearidade está contida nessa função aqui então o índice de refração que vamos dizer que é a velocidade C sobre a velocidade de fase ou também o índice de refração gerado pela velocidade de grupo que é a velocidade da luz C dividida pela velocidade de grupo o índice de refração então ele vai depender dos campos externos aplicados no vácuo por via dessa relação aqui então é isso que o Brighton Lorner e o Bayer estudam nesse interessante artigo de 1967 que eu coloco aqui está aqui é um belo artigo um artigo muito bonito para se colocar num curso de física básica um estudante de um curso de física básica com uma certa ajuda do professor pode fazer um bom exercício em cima desse artigo aqui depois da década de 70 aqui eu estou colocando cinco referências formativas se alguém quiser entender assim ter uma ideia sistematizar toda essa discussão das eletrodinâmicas não lineares eu sugeriria esse trabalho aqui do Gui Boalá de 1970 que é eletrodinâmica não linear os lagrangianos e as equações de movimento esse belo trabalho aqui do Iesu e Plebansk que são um conjunto de aulas que ele deu sobre eletrodinâmica não linear no instituto Niels Bohr em Copenhague em 1970 são aulas muito clássicas esse trabalho aqui também de poloneses o Plebansk é polonês Bionitzka Birula e Bionitzk Birula efeitos não lineares na eletrodinâmica quântica esse trabalho aqui é um trabalho muito interessante também publicado em 1970 dá uma ideia muito clara da sistemática de se trabalhar com eletrodinâmicas não lineares e mais recentemente a discussão procede esse trabalho aqui do Gerald June Lagrangianos Efetivos de Ori Heisenberg as bases e as extensões um trabalho muito interessante é um conjunto de aulas que ele deu numa escola de verão muito formativo quer dizer uma pessoa que pega essas aulas e vai estudar isso bem consegue compreender bem e já ter material para trabalhar em eletrodinâmicas não lineares e esse trabalho aqui que eu acho muito bom também de 2014 que são processos fotônicos na teoria de boa nível é publicado por colegas mexicanos está publicado no International Journal of Modern Physics então eu diria que essas cinco referências se alguém tiver interessado em estudar inclusive esse trabalho do Boalá é muito bom porque ele trabalha muito o aspecto matemático porque ele vai trabalhar com equações não lineares e nós sabemos que a não linearidade resolução de equações diferenciais não lineares tem uma matemática muito especial os franceses isso aqui dominou muito a escola francesa na década de 70 vários autores franceses estudaram aspectos matemáticos da propagação de ondas não lineares no eletromagnetismo então esse artigo do Boalá ele funda essa série de trabalhos que os franceses fizeram essas cinco referências eu considero realmente muito formativas o outro material formativo é um estudante que fez o doutorado no CBPF lá no nosso grupo Sérgio Veloso ele é professor do Instituto Militar de Engenharia no IME ele fez essa tese dele em 2009 auto-interação dos campos na eletrodinâmica de boa nível gerando espinha e estabilidade das cargas por que eu estou citando esse trabalho do Sérgio porque ele mostrou o seguinte se nós pegarmos a teoria de Borninfeld do eletromagnetismo e colocarmos o elétron vamos calcular o campo do elétron nessa eletrodinâmica problema conhecido desde a década de 30 você calcula o campo elétrico só que o campo eletrostático eletrostático não é um campo dependente do tempo não o campo eletrostático devido ao efeito da não linearidade ele pode gerar campo magnetostático e aí o Sérgio calculou o campo magnetostático decorrente da não linearidade no caso da eletrodinâmica de Borninfeld no problema de uma carga puntiforme que é o elétron e ele chega à conclusão que o campo magnetostático gerado pelo campo eletrostático é um campo de tipolo magnético e ele calcula o momento de dipolo magnético do elétron e ele obtém praticamente o valor correto que a mecânica quântica dá então esse trabalho abriu uma discussão interessante porque talvez o efeito quântico quer dizer o spin que é uma propriedade quântica do elétron ela possa ser compreendida com uma base na estrutura não linear do eletromagnetismo então eu estou chamando a atenção porque a tese do Sérgio também ela tem um aspecto bem pedagógico então quem quiser estudar com detalhes a eletrodinâmica de Born infel além desses trabalhos que eu estou citando aqui dessas cinco referências formativas tem a tese do Sérgio Veloso que pode ser achada no CBPF index só entrar no site do CBPF vocês podem baixar o pdf da tese só para efeito assim formativo quem quiser aprender um pouquinho sobre a área depois década de 70 voltou-se a estudar o splitting do fóton quer dizer a quebra a separação do fóton devido à presença de um campo magnético esse trabalho dos russos aqui também é muito interessante que é a discussão das funções de Grimm causalidade na presença de campos eletromagnéticos externos gerais é um trabalho muito bonito da escola russa realmente típico esse trabalho se a gente for ler sem saber quem são os autores vai saber que é um trabalho da escola russa mais recentemente aqui quando a não linearidade ela entra na astrofísica esse trabalho aqui do Perrin ele vai estudar efeitos do splitting do fóton em presença nesses fenômenos chamados GRB que são os gamma ray bursts então nesses processos de gamma ray bursts de supernovas ele começa a mostrar que é possível você detectar efeitos do splitting do fóton nesse caso porque os gamma rays eles tem ondas de altíssima frequência então certamente o problema aí tem que ser não linear está publicado nesse jornal de astronomia e astrofísica em 91 Seitlin estou já me aproximando do final em 1999 Seitlin mostra que baseado em teoria de cordas ele vai olhar o eletromagnetismo do ponto de vista da teoria de cordas e o eletromagnetismo que é gerado que é induzido pela teoria de cordas é justamente o eletromagnetismo de Born-Infeld lá de 1934 então praticamente 65 anos depois a eletrodinâmica de Born-Infeld é redescoberta pela teoria de cordas é um trabalho muito interessante está publicado também nos arcaios em 1999 na sessão Rep.th essa linha de trabalhos do Vladimir Denisov é uma linha de trabalhos muito interessante onde ele vai estudar também vários efeitos da eletrodinâmica de Born-Infeld o Denisov é um nome muito importante nessa discussão na escola russa na discussão das eletrodinâmicas não lineais eu deixo aqui as referências desses interessantes artigos dele aqui mais recentemente o estudo de novo da geração dos harmônicos você jogar a onda de uma certa frequência e isso aqui agora é interessante é no vácuo então nós estamos gerando efeitos harmônicos não mais pela passagem da onda num campo material mas pelo vácuo então usando lasers de altas frequências então o laser de alta frequência o laser de alta frequência de alta potência ele percebe o vácuo não como vazio mas como meio material e aí pode-se haver essa questão pode-se haver a geração desses harmônicos óticos esse trabalho aqui também de 2007 fala também da geração de harmônicos óticos 2020 é um trabalho recente do ano passado Physical Review Letters que é uma das revistas de grande prestígio ela publica também a geração de segundos harmônicos na faixa dos terahertz tera 10 a 12 10 a 12 hertz é a região já chegando no infravermelho então devido a aceleração da aceleração de ondas luminosas em supercorrentes em meios supercorrentes que quebram a não linearidade então é um trabalho muito interessante de 2020 ainda sempre no âmbito das teorias não lineares esse trabalho aqui também ligado ao efeito Bright-Wheeler que é a produção de pares de elétrons propósitrons em campos magnéticos fortes e tudo isso induzido pelo campo de um laser então trabalho interessante no âmbito da física de laser revivendo tentando buscar experimentalmente o efeito Bright-Wheeler que é de 34 aqui de novo esses trabalhos do Denisov trabalhando a não linearidade em situações astrofísicas em conexão com pulsares com estrelas com estrelas de nêutrons em alta rotação resultados mais recentes de 2017 também estudando aqui lasers petawatt petawatt é o que? 10 a 15 watts então lasers extremamente potentes estudando a estrutura do vácuo esse trabalho aqui é muito interessante está publicado aqui na na conferência series no Journal of Physics conferência series 869 ano 2017 então referências bem recentes e aqui o trabalho do Atlas que finalmente depois de 84 anos mede o efeito do espalhamento luz-luz então esse e aqui em 2019 esse trabalho é reeditado com os dados do LHC que já estava na fase de estava na fase de upgrade que o LHC estava desligado mas usando os dados coletados até 2015 então 2016 na verdade se estudou se pegou esses dados e se chegou a um resultado finalmente que apurava este resultado de 2017 sobre o espalhamento luz-luz então o espalhamento luz-luz o espalhamento de Delbuy é um espalhamento devido a estrutura não linear da eletrodinâmica ele acabou finalmente sendo detectado no LHC esse trabalho aqui de 2017 é interessante porque o Tioneris o Mavromatos e o Iu eles usam esse resultado aqui de 2017 do espalhamento fóton-fóton no LHC e fixam parâmetros fixam um parâmetro sobre um parâmetro que existe na teoria de Born-Infeld digamos assim eles fazem uma varredura do parâmetro da teoria de Born-Infeld à luz agora dos resultados de 2017 do atos é um trabalho que também mereceu um Physical Review Letters quer dizer um trabalho altamente não trivial esse trabalho foi publicado agora em 2021 Del White quer dizer o Light Light Scattering está aqui a deflexão da luz pela luz então é quando um feixe de luz quer dizer é quando a gente tem da mesma forma que na relatividade geral nós temos a deflexão da luz pelo campo gravitacional de uma estrela do Sol por exemplo de uma distribuição de massa aqui nós temos o espalhamento quer dizer a deflexão da luz pela luz esse experimento aqui chamado Del Light experimento da deflexão da luz pela luz para observar como o índice de refração do vácuo a mudança de índice de refração do vácuo quer dizer como o índice de refração do vácuo ele vai naquela direção daquele trabalho estudado por Bright and Lorne em 1977 no fundo é estudar a birefringência do vácuo através desse novo experimento o que esse trabalho marca de novo é um outro experimento é uma outra forma de estudar o espalhamento a deflexão da luz pela luz que no fundo é o espalhamento luz-luz que foi estudado aqui o espalhamento de Delgoy então esse aparato experimental aqui é muito recente foi publicado agora em 2021 e aqui eu lanço já estamos finalizando as 16 extensões que nós conhecemos não lineares então estou colocando aqui não vou poder discutir que o tempo já está muito curto mas assim ficam os slides aqui então aqui eu cito as 16 extensões não lineares conhecidas hoje sobre a eletrodinâmica começando com O.L. Heisenberg Borninfeld lá na década de 30 agora em dezembro de 2020 a eletrodinâmica Modmax que foi produzida até por um dos meus ex-colegas de doutorado que trabalha na CISA em Frieste e aqui eletrodinâmica axiônica que é muito importante em conexão com o efeito Prima-Cov eletrodinâmica logarítmico exponencial arco seno arco tangente e outras eletrodinâmicas não lineares aqui aqui eu marquei em vermelho eletrodinâmica não linear em cenário da teoria de Gage da totalidade que o nosso colega brasileiro Renato Doria ele estuda ele vem trabalhando já há muitos anos há três décadas praticamente 30 anos em cima dessa formulação também não linear eu estou colocando aqui porque é algo made in Brazil vamos valorizar os nossos colegas e a ciência que se faz aqui o Doria tem um tratamento ele tenta fazer esse tratamento não linear também para eletrodinâmica mas não se baseando na formulação que eu dei lá atrás ele trabalha ao invés de trabalhar com os campos eletromagnéticos ele dá uma predileção aos potenciais eletromagnéticos que são algo mais fundamental então o Doria vem estudando essa teoria de Gage da totalidade como uma formulação também não linear do eletromagnetismo onde além do fóton nós temos o fóton tradicional um fóton massivo e neutro e dois fótons com espécie de carga dois fótons carregados então o Doria tem essa discussão eu estou chamando atenção porque eu acho que vale a pena não só mencionar as coisas interessantes que acontecem no exterior mas os esforços que são feitos também no Brasil aqui eu deixo um trabalho muito formativo que é um trabalho publicado pelo Stanley Deller professor Dezer que é um dos grandes autores que eu considero relacionados a teoria quântica de campos na segunda metade do século passado de 1950 década de 50 até 2000 o professor Dezer fez contribuições interessantíssimas as teorias de Gaite as teorias de gravitação supersimetria supergravidade e esse trabalho dele publicado na General Relativity e está publicado também nos archives em 2004 está reescrito aqui em 2004 esse trabalho de 70 é um trabalho muito interessante que mostra o que é a auto-interação e a invariância de Gaite a invariância de Gaite é fundamental para o eletromagnetismo e até que ponto a invariância de Gaite pode permitir a auto-interação de fótons ou derivados que aí se formam por exemplo como ele tem uma maneira muito interessante de reconstruir as teorias de Young-Mills a partir da invariância de Gaite e da auto-interação então acho que é um trabalho de natureza muito formativa é um trabalho que nos faz compreender a essência de uma teoria de Gaite belíssimo trabalho didático vale a pena ser estudado aqui eu estou colocando só para efeito de quem for ler os slides quais são os 12 problemas do modelo padrão o modelo padrão apresenta 12 problemas estruturais que mostram que ele não é uma teoria padrão ele não passa do status de um modelo para ser uma teoria ele teria que ser complementado então ele é um modelo efetivo de uma física mais fundamental qual é essa física mais fundamental então eu deixo aqui esses pontos para reflexão e claro que ao se pensar nessa física mais fundamental que pode gerar o modelo padrão a gente vai buscar elementos para discutir também essas teorias não lineares então quando a gente fala de extensões não lineares a gente também está falando um pouco de teorias que vão preencher vamos dizer assim as deficiências as limites melhor do que deficiência essas limitações do modelo padrão então eu deixo isso aqui para quem for ler os slides agradeço aqui deixo os meus contatos para quem quiser entrar em contato discutir alguma coisa o site do professor global onde nós temos nessa coluna da física quântica um discurso e as playlists das palestras aqui nós temos várias palestras inclusive essa palestra vai ser colocada nessa primeira playlist aqui nós temos a playlist das palestras acadêmicas e as playlists e a playlist das palestras de natureza mais popularizantes e voltadas para o público em geral e para o ensino médio está tudo isso aqui nesses dois links das playlists da rádio professor global que está no youtube então eu agradeço a atenção de todos nós estamos quase chegando a meia noite então já estamos quase chegando no dia internacional da luz são 11h40 aqui a meia noite nós entramos no ano internacional da luz de 2016 e aqui é uma maneira do professor global com a ajuda do Matheus que está aqui presente me ajudando e do Santiago que não está aqui hoje mas que nos ajuda muito na manutenção do professor global então eu queria agradecer ao Matheus pelos esforços que ele vem fazendo ao Santiago e toda a equipe do professor global e é uma satisfação nós estarmos hoje aqui com o professor global participando dessa jornada que celebra o dia internacional da luz então a luz é muito importante para a vida luz é vida luz é espírito luz é elevação luz é religião luz é matemática luz é química luz é biologia haja vista a fotossíntese luz é poesia luz é literatura luz é sociologia luz é antropologia luz é geografia luz é história a luz luz é física também luz é física então esse é o dia internacional da luz a luz ela é algo onipresente né no universo então vale a pena celebrar o dia da luz e eu resolvi com o professor global celebrar trazendo uma discussão que é tem sido muito constante né já há 80 anos que é a discussão das eletrodinâmicas não lineares e mais recentemente a conexão dessas eletrodinâmicas não lineares com uma física além do modelo padrão então a todos boa noite obrigado ao Matheus e a todos os colegas que estão nos assistindo além de agradecer eu também desejo saúde a todos nós estamos num momento em que a ciência é muito importante e a saúde está muito ligada à ciência quer dizer a ciência para poder garantir saúde para a nossa população então Matheus muito obrigado eu vou então me desconectar aqui tá certo posso me desconectar sim eu que agradeço professor sabe as palavras as suas hoje